Há um ano atrás eu tive a péssima ideia de passar cinco noites no hotel do Shrek E sim, por algum motivo, esse abacatão de dois metros de altura que vive no meio da lama decidiu abrir um hotel Malu, cês não tão ligado no cagaço que eu passei na época Ah, um cadáver Beleza, beleza, por que tem um cadáver dentro do hotel, Shrek? Ei, que isso? Abacatão desgracento, viu? Não, mas cês não tão ligado no pior Um ano depois O Lazareno decidiu reabrir o hotel Então no vídeo de hoje, nós vamos ter que passar mais cinco noites no maldito hotel do Shrek Você é apenas mais um cliente sem teto E assim como antes, você vai ter que sobreviver por cinco noites no hotel Você sabe que vai ficar tudo bem Sempre ficou Aham, sei, viu? Noite 1 É isso aí, rapaziada Um ano depois, a gente tá de volta nessa pocilga que é o hotel do Shrek Olha, o chão todo sujo de mancha Ó, abacatão Tem ninguém pra fazer uma faxina no chão, não? Pelo amor de Deus Pelo menos a planta parece bem cuidada Aposto que é falsa também E aí, abacatão? E aí, Shrek? Quanto tempo é meu parceiro? Já faz um ano que a gente não se vê Pelo visto, você continua com a mesma cara de tapado de sempre Ó, olá, amigo Seja bem-vindo ao hotel do Shrek Como eu posso te ajudar? Eu acabo de entrar no hotel Que normalmente é onde as pessoas costumam passar a noite E o senhor me pergunta como você pode me ajudar Sei lá, então eu vou querer um cheese egg bacon com batata frita, então Tô brincando, careca Eu vou querer alugar um quarto por cinco noites, por favor E tenta não me matar dessa vez Mas é claro Nós temos um quarto vazio no segundo andar Valeu, Calvão Verde Então é isso É só eu subir as escadas Entrar pro meu quarto E tá tudo certo Bom, então Tá bom então, senhor careca verde Eu vou aqui subir as escadas Tem nem dois minutos de vídeo Eu já não tô gostando nada desse hotel Como eu mostrei pra vocês Essa porta aqui dá pras escadas do segundo andar do hotel E? Esse hotel é muito esquisito Como eu dizia Vou passar por essa porta Vai ter uma escada Poxa, tem uma escada aqui dentro não? Só tem um tonel todo enferrujado Que parece que veio direto de Chernobyl Provavelmente a escada tá depois dessa porta O meu medo de abrir essa porta É que pode sair o barulho Eu não vou falar mais nada Vamos subir a escada Beleza Chegamos no segundo andar Só pra eu ver se eu consigo alcançar Alcançar esse biscoito de gengibre Antes dele se esconder no quartinho da faxina Então vamos abrir essa porta Ele tá ali Corre, corre, corre Será que vai dar tempo? Vai, 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 vai Ei, você tá bem? Olá Eu trabalho aqui Apenas fazendo a limpeza dos quartos bagunçados E? Aham Só fazendo a limpeza dos quartos, é? Sei Eu aposto que esse biscoito tá aprontando alguma coisa macabra, hein? Ah não Esse quadro maravilhoso do Shrek tá aqui de novo Esse é o famoso Shrek dos três papos Tá, mas como vocês podem ver O segundo andar tá lotado de porta Qual delas que é o meu quarto? Será que é essa? Não, não é não Será que é essa porta? Também não Então só pode ser esse quarto Ih? Ai Eu acho que eu preciso fazer cocô antes de dormir É sério isso? Eu vou ter que dar uma gueta antes de dormir? Achei uma excelente ideia Se eu não me engano O hotel do banheiro ficava lá embaixo Então vamos descer a escada Vamos abrir a porta Ih? Ô carecão Por acaso você sabe onde é que fica o banheiro? Embora eu já sei que o banheiro tá bem ali Ah, o toalete fica bem ali Pois é Eu já sabia disso Você que não ouse fazer xixi nas paredes, hein? Que? Fazer xixi nas paredes? Por que que eu faria isso? Pera aí Se ele tá pedindo pra eu não fazer isso É porque alguém já fez isso? Ô Shrek Que tipo de porco do mato Você anda tendo de inquilino nesse hotel? Será que a porta destravou agora? Ih? Ah, destravou Boa Será que tem alguma opção Que eu posso fazer xixi nas paredes? Vamos só pra privada Pelo amor de Deus É sério mesmo Que eu vou ter que sentar nessa privada Completamente podre Eu ia pro estado da parte interna dela Parece que não limpa essa porcelana Já fazem três séculos E se esse jogo for igual ao primeiro Isso que eu chamo de uma explosão fecal Maluco do céu Olha pra cara do Shrek O bichão tá pistola, fi Tá com raiva por quê, amigão? Ah, deve ser porque eu não fechei a porta Só que o fedor tá saindo lá de dentro, né? Aí eu vou ter que dar razão pro homem Ô, ô, seu abacatão Então, fechei a porta lá Se tudo é certo O fedor de gambá putrefado Vai parar de circular Na sua recepção E eu Eu vou subir pro meu quarto agora, hein? Eu vou lá dormir Dá o fora, fi Dá o fora Enfim Já dei minha cagadola Posso fechar a porta do meu quarto E simbora dormir Noite 2 Então nós estamos aqui Na segunda noite do hotel Parece que minha reclamação sobre o piso nojento do chão Surtiu efeito Agora nós temos o biscoito fazendo a faxina Mas o Shrek continua pistola da vida Na última noite o senhor fez uma bela de uma cagada na minha privada Olha, levou um tempão pra eu poder limpar aquilo tudo Ô, amigão Cê Cê me perdoa Porque foi noite da feijoada Então cê tá ligado como é que é, né? O vulco-vulco no estômago fica sinistro Agora cê vai ter que ajudar a gente a limpar o chão do banheiro É sério que minhas fezes calabriaram até o chão do banheiro? Pelo visto eu mandei foi uma cachoeira marrom naquela privada ontem à noite Perdão, isso foi muito nojento Pô, sério mesmo? Eu vou ter que limpar o chão do banheiro que tá sujo de fezes? Eu disse vai pro banheiro e faz a limpeza da privada Tá bom, tá bom, eu tô indo Ué Mas a porta do banheiro tá trancada, ô abacatão Será que eu preciso pegar o esfregão do biscoito? Ah, pelo visto é isso mesmo Peraí, peraí, peraí Olha pro biscoito Parece que ele começou a chorar do nada Cê tá chorando só porque eu peguei seu esfregão, amigão? Isso que eu chamo de gostar de fazer o próprio serviço, viu? Mas vamos lá Vamos abrir o banheiro Ih Oxi Não tem sujeira nenhuma aqui no chão? Graças a Deus Tem como eu limpar o chão? Ah, tem Tem uma sujeira aqui Tem outra sujeira aqui Pra falar a verdade, tem sujeira em cada metro quadrado desse banheiro Essa porcaria parece que veio de Silent Hill Bom, se o meu personagem derrubou o rodo no chão Aparentemente é porque a missão acabou Ou é porque ele é um completo folgado Mas eu vou acreditar que a limpeza tá feita Ó, amigão Pode parar de chorar Pode pegar seu esfregão aqui Eu não queria roubar ele de você, não Pronto, Shrek Eu fiz a limpeza do seu banheiro nojento Shrek Shrek, eu tô Bom, então, que a cacalada cê fica Abacaxi lazarento, viu? Para com esse Será que eu posso dormir pra terceira noite já? Quem que é aquele cara? Essa é uma excelente pergunta Ah, que beleza Um caldo de pijaminha Recada estranho que me aparece, viu? Ih, ih Posso dormir? Pelo vício eu posso dormir Eu não tô com muito sono Pelo vício eu não posso dormir Talvez eu deveria dar uma olhada nas pinturas lá fora Então deixa eu ver se eu entendi Como eu não tô com muito sono A forma de eu me entreter pra passar o tempo até eu ficar com sono É ficar olhando pra pintura do Shrek de três papos É uma excelente ideia Porque é só uma pintura maravilhosa Nossa, é sério que eu vou realmente ficar Ah, não O que foi que eu fiz? Maluco do céu O cara mandou um balde de ranho na fuça da pintura do Shrek O abacatão careca vai muito me matar agora É melhor eu fazer alguma coisa Essa é uma excelente ideia Meu bem de sua vida Ah, agora eu tenho duas opções Eu posso sair correndo ou esconder a pintura Se eu esconder a pintura O Shrek uma hora ou outra vai dar falta dela E se eu sair correndo Eu não sei pra que que eu vou fazer isso Esse hotel claramente não tem saída Vou fazer o seguinte Por enquanto eu acho que é mais seguro A gente esconder a pintura Vamos pegar ela Pera, 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 pera Não, o Shrek tá vindo Calma, calma, Shrek, calma Foi sem querer Foi só um catarrinho de leve Eu falei que eu ia matar? É sério mesmo que por causa disso Eu vou ter que começar a noite 2 toda de novo Pô, foi só um catarrinho de leve Coneco, vou pegar o seu esfregão Mas você não desata chorar de novo não, hein Começou a chorar de novo Maluco, vocês não tão ligado Que dor que tá esse banheiro Eu vou abrir a porta Ô carecão, ô carecão, galera Sai correndo, vai pro quarto dele, fi Lá vai o catarrão Nossa Maluco, parece que ele deu um tiro de 12 Com o próprio nariz Dessa vez então A gente vai pegar o quadro E sai correndo pro nosso quarto Em 3, 2, 1 Vai, 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 vai Corre, 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 corre Deixa a porta Essa foi por pouco Ô rapaziada Conseguimos Trancamos a porta E guardamos o quadro Sério? Exposto assim dentro do quarto? É sério que esse animal Não vai tentar nem pelo menos Colocar debaixo da cama? É um idiota mesmo, viu? Quem é que tá batendo na porta? Ah, juro que você não sabe Eu sou o animal Lá vem um Shrek Querendo tirar satisfação No caso de satisfação O muro que ele vai dar na minha cara É, boa noite Como eu posso te ajudar? Eu só tô dando uma conferida Eu escutei alguns barulhos Vindo daqui de cima Que isso, abacatão? Tem, tem, tem barulhinho não Tá, tá, tá tudo tranquilo Deve ter sido a feijoada Que tá fazendo vulco, vulco De novo aí Cê tá ligado, né? As bufas que eu tô soltando Você tem certeza que é só isso? Amigão Cê não tá ligado o poder Que a feijoada tem no meu intestino Mas tá tudo bem, ó, carecudo Cê, cê pode voltar lá pra baixo Nenhum quadro levou chuva de cá Cê pode voltar lá pra baixo Ok, então Uma boa noite Boa noite, abacatão Dorme bem Ih Maluco do céu Essa foi por pouco Quase que eu viro estraxo de tomate Credo O bagulho ficou nojento Mas pelo menos Agora a gente pode dormir Noite 3 Terceira noite No hotel Ih, eu não tô gostando Nada daquilo ali, viu? É impressão Minha o creme cracker Tá de fofoquinha com o Shrek Ô, rapaziada Posso saber o que vocês estão conversando Bem na hora que eu me aproximo Os dois param com a conversa Ah, vocês vão continuar conversando não Vai me contar qual que era a fofoquinha Tá bom então Eu vou subir Gente, nós temos o calvo de pijama Que a gente viu na noite anterior Jesus amado O cidadão é tão feio Parece que pegou fogo E apagaram na base da paulada E aí, amigão Esse xissudo aí tá gostoso? Pelo visto deve estar gostoso E olha quem que é O atendente do restaurante É, meu espanhol é um completo lixo Caraca A janta de hoje tá bem servida, hein, amigão? Tem yakisoba Tem uma pizza de calabresa Tem um hamburgão completasso E tem uma banana Quem escolheria a banana desses quatro, meu Deus? Amigão Quanto que custa cada prata Que eu tô varado de fome Ah, parece que eu só preciso escolher Qual comida eu vou querer comer Bom, eu fiquei com inveja do calvo esquisito Então eu vou pedir um hambúrguer também Beleza, pegamos o hambúrguer Ah, é sério mesmo? Tem três mesas nesse restaurante? Eu vou ter que sentar justo na mesa do esquisitão? Amigão Se você não se importa Eu vou sentar aqui com o senhor, viu? Você não repara, não E aí? Como é que você tá, cara? Não puxa conversa com o esquisito, animal Oi Eu sou o Carl Prazer, Carl Mas eu te perguntei como é que você tá É um prazer te conhecer, Carl É sério isso? Essa vai ser toda a interação dos dois? Tá bom então Eu vou brocar meu hambúrguer Ok, isso foi muito rápido Pelo visto eu tava com fome mesmo, viu? Ô esquisito Ô Carl Foi um prazer te conhecer, viu? Bom hambúrguer aí Tô indo pro meu quarto Ih, como vocês podem ver Pela cara do Shrek ele continua pistola Amigão Nem me olha com essa cara de limão chupado Que dessa vez eu não dei cagadola nenhuma não, viu? Eu vou pro meu quarto, lazarento Agora que eu enchi o buchinho, meu parceiro Eu tô morrendo de sono Ih? Eu quero saber de dormir Noite 4 Vixe Quarta noite O abacatão sumiu da recepção Não vem coisa boa aí Você pode ter certeza Shrek? Você tá aí? Aposto que tá dando aquele cagão no banheiro Ih? Não, tá não Será que ele tá na cantina? Não Ninguém tá na cantina Ok Esse bagulho tá começando a ficar muito estranho Eu não tô gostando nada disso Ô burro Por acaso você viu o Shrek? Deixa pra lá O burro tá claramente morto Será que ele tá aqui no segundo andar? Ih? Ai, caramba Você que fez isso com a pintura do meu tatataravô? Cara, Shrek Pelo amor deus Vamos conversar Eu tava só tampando o rosto dele Porque ele é muito feio mesmo Eu tô de saco cheio das suas encrencas Vixe Tô lascado Pelo amor deus, Shrek Não me mata, não Agora você vai ter que pagar por essa sujeira Trabalhando uma noite aqui no hotel pra mim Sério mesmo? Eu vou ter que trabalhar no hotel? Preferi ter levado um soco Vá até lá embaixo E traga algumas caixas aqui pra cima E coloque elas dentro do armazém Ô caçamba Mas foi só um catarrinho, pombas Será que essas caixas aqui? Tá, vamos pegar elas A gente vai ter que subir toda essa escadaria do caramba Com essa caixa que tá pesando 3 toneladas E pare de me olhar desse jeito Que eu não tenho medo de cara feia não O Shrek não me deixa passar dessa parte do corredor Então o armazém deve ser aqui, né? É, é aqui dentro Vamos colocar aqui Eu fiz essa pergunta no primeiro jogo E eu torno a fazer nesse segundo jogo também Alguém me explica Bom, se o seu braço não for partir no meio Você pode me ajudar a levantar essas caixas? Ok Eu não esperava isso numa grisela O esquisitão do nada saiu desembestado igual o Sonic Bom, já que o Magrelo ajudou a gente Vamos pegar a última caixa Vamos levar pro armazém Será que o Magrelo trouxe a caixa pra cá? Eu acho que ele trouxe Beleza? Todas as caixas já estão no armazém Ou se vocês preferirem No quarto medieval Pronto, abacatão Não trabalhe Agora você pode dormir Obrigadão, senhor Muito, muito É, é melhor eu dormir mesmo Meia noite Ah, não Ah, não Por que que eu não fui só pra noite 5? Por que que eu acordei meia noite da noite 4 E o cenário tá todo vermelho? Já vi que vem macabris por aí, né? Shrek Ih Shrek Você vai matar? Mano, olha pro estado desse hotel Alô? Tem alguém aí? Que não seja o tinhoso Será que dá pra abrir alguma porta? Vamos entrar no quarto do careca Meu Deus Careca O que que fizeram com você, bicho? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ai, caramba Aí eu quero ver Se esse Shrek desgracento Vai pagar a conta do hospital Quando eu tiver um infarto Noite 5 Maluco do céu Que susto foi esse, bicho? E onde é que eu vim parar agora? Eu tô nos porão do hotel? Eu não acredito que o Shrek agora tem até uma linha de suco enlatado Isso que eu chamo de empreendedorismo do pântano Dá pra eu pegar um suquinho? Ah, eu me sinto muito mais forte Quem é que faz esse barulhinho bebendo drink, bicho? Tá, mas pra que que eu precisei ficar mais forte? Eu tenho motivo pra precisar ficar mais forte? Ah, que beleza Eu tô preso Dá pra eu abrir de algum jeito? É, eu realmente fiquei mais forte Agora eu entendi porque que essa lata tem suco O problema é que eu tô com um cagaço agora De passar por essa prisão E o Shrek aparecer aqui a qualquer momento Ah, eu me sinto fraco de novo Pô, sério mesmo? Pô, mas essa bebidinha do Shrek foi produzida no Paraguai Ó, essa cela parece que não tem ninguém Na cela de cá Ah, o carequinha Você não tava morto não, amigão? A última vez que eu te vi Tinha enfiado uma facada no seu bucho Eu não acredito Você tá vivo? Graças a Deus Eu achei que você tava morto Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa Pra te libertar daí de dentro Será que tem alguma chave por aqui? Não, aqui ó Tá trancado também Dá pra abrir? Não, não dá Pera Será que eu posso tomar um outro suco Pra ficar forte de novo? Vamos voltar pra nossa cela Vamos vir aqui nas latinhas de suco Tá dizendo na parte de trás da embalagem Que você só pode beber um desses Durante a sua vida É sério isso, Shrek Você só pode beber uma lata do seu suco Pro resto da vida? Ok, isso foi extremamente bizarro Sem sentido Eu posso acabar tendo uma overdose Aí eu posso escolher Beber mais um drink Ou pegar a lata Mas ainda não beber ela Ah, que se dane Eu vou beber mais um drinkzinhos Você morreu de overdose Pô, mas eu fui burro também, viu? Ah, já sei Eu posso pegar uma lata Mas aí eu não vou beber ela Eu vou dar ela pro carecão Que aí ele vai beber Ele vai ficar forte E ele abre as grades da própria cela dele Então, carecão Bebe isso aqui, meu parceiro É pro seu próprio bem Ok, então Ele tá bebendo Agora ele vai arrebentar essa jaula Que isso? Que isso? Ah, eu não entendi Foi nada Parece que eu dei o drink pro carecão E ele ficou louco E veio pra cima de mim Vou fazer o seguinte Que eu vou dar bebida pra ele E vou tentar sair correndo De volta pra minha cela 3, 2, 1 Vai, 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 vai Ah, não! O cheque é... Nossa! Que isso, mano? Ele veio igual doido Não, não, não Sai, sai, sai Olha pra cara dele, bicho Cara de plasta, velho Você tá doido? Tô brincando, cheque Tô brincando Corre, 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 corre Ai, tá aqui já O abacate me pegou O careca veio tão pistola pra cima da gente Ele quase me mandou pra cima do teto Dessa vez eu vou fazer o seguinte então Eu vou dar a bebida pro esquisitão E aí eu já vou sair correndo pro lado certo Dessa vez eu não vou olhar pra cara de tapado do Shrek Assim, talvez eu consiga ganhar tempo e fugir dessa prisão Então vamos dar a bebida pra ele e já sai correndo Vai, 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 vai E olha pra trás Bora, bora, bora Ele já tá vindo, ele já tá vindo Corre, corre Mano, é muito grande esse corredor Vai, 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 vai Não dá pra correr, velho Não dá pra correr O abacatão tá vindo, caramba E agora o que eu faço? Ah, mentira Ah, eu tô muito lascado Nossa, vai ser só um soco Eu vou virar extrato de tomate Silêncio que tá emocionante Olha pra esse pentoral Ei, obrigado por ter jogado esse jogo E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo O magricelo bebeu o drink do Shrek Ficou bombadaço Aí o Shrek aquado Decidiu usar um lança-míssel E explodiu todo mundo O que que eu tô fazendo da minha vida? Que jogo foi esse, meu Deus do céu?